A todas as pessoas que nos acompanham neste momento, nossa boa tarde a todos. Nós falamos diretamente do Museu Casa de Portinari, na cidade de Brodowski, interior do estado de São Paulo. Em nome da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo, a Campo Portinari e o Museu Casa de Portinari, em homenagem à memória dos 60 anos de morte de Cândido Portinari, nós realizamos no dia de hoje, 6 de fevereiro, esta live com a presença especial do único filho de Cândido Portinari, o professor João Cândido. Tenho aqui ao meu lado, e vou convidá-la para fazer as suas considerações iniciais a museóloga Angélica Fábio, diretora da Campo Portinari e diretora do Museu Casa de Portinari. Então, Angélica, muito boa tarde. É um prazer recebê-la e participar conosco aqui nesta live. Boa tarde, gostaria de começar cumprimentando todas as pessoas que estão conosco, reunidas, ainda que de forma virtual, e felizmente temos esses recursos, e simbolicamente abrir as nossas portas para que possamos aqui hoje vivenciar essa homenagem aqui à Cândido Portinari. Gostaria também de começar agradecendo a preciosa atenção das pessoas que nos acompanham, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, a Unidade de Preservação dos Museus e também ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Gostaria também aqui de anunciar o que nos alegra muito, que está aqui ao meu lado, o nosso conselheiro, o senhor Paulo Coelho, presidente do Conselho de Administração da Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari. E, em nome dele, agradecer todos os nossos diretores, todos os membros, todos os amigos, todos os apoiadores do Museu Casa de Portinari. Em nome da gerente, que é a Cristiane Maria Patrici, eu quero fazer uma saudação muito especial a toda a nossa equipe valorosa que se dedica, que se debruça, equipe Museu Casa de Portinari, equipe ACAM Portinari, nesse trabalho que nos honra e que, ao mesmo tempo, sabemos a responsabilidade que temos na preservação e na difusão do legado de Cândido Portinari, e que temos a honra de ser aqui da nossa cidade de Brodowski. Também agradecer as pessoas que estão nos bastidores, nossos colegas aqui de trabalho, que estão dando esse suporte para que a gente pudesse estar aqui hoje. E muito assim, mas muito, muito, muito especial, eu gostaria de agradecer a honrosa e emocionante presença do professor João Cândido Portinari, que é idealizador e diretor nessa trajetória de mais de quatro décadas frente ao projeto Portinari, desenvolvendo um trabalho primoroso, vigoroso, um trabalho excepcional que muito honra a cultura brasileira, a área de memória e patrimônio do nosso país, que permite que seja reunido e que seja de conhecimento todo um material que é sobre a obra, sobre a vida de Cândido Portinari, e que embasa pesquisas, embasa curadorias de exposições, e que temos, o Museu Casa de Portinari tem, no professor João Cândido Portinari, no trabalho do projeto Portinari, uma grande inspiração e uma grande fonte de acesso à pesquisa, a materiais, e a gente não poderia hoje, nessa data, hoje, 6 de fevereiro, a morte de Cândido Portinari, e nós celebrarmos essa homenagem, justamente de mãos dadas com o projeto Portinari, de mãos dadas com o João Cândido Portinari, nos honra muito. O João, que tem feito esse trabalho, que permite também uma inserção de Cândido Portinari no cenário internacional, com o trabalho que ele vem fazendo, fez com a exposição Guerra e Paz, e eu queria aqui também citar, lógico que a gente poderia falar de muitas ações, mas eu queria citar o catálogo do Resoné, e essas próprias exposições, e dizer, João, que nós temos uma responsabilidade, uma atenção muito grande com essa preservação, a nossa missão de levar, de cuidar para as nossas gerações atuais, para as gerações futuras, esse legado, esse patrimônio cultural, e cuidar e manter vivo, e dar a conhecer. Por isso que é super importante que a gente possa ter ocasiões como essa, para trazer essa informação, e principalmente de uma forma tão honrosa que é estando ao seu lado. E vou abrir o parênteses aqui, que não fosse os laços que nós temos, por força do trabalho, por força da memória, você está nessa casa de forma indelével, porque aqui você aprendeu a correr, e aqui você está eternizado pelas mãos do seu pai, pintor, porque você está lá na nossa capelinha da nona, uma das maiores preciosidades que nós temos, e você figura lá como o menino Jesus, que está no colo do Santo Antônio. Então, você está conosco o tempo todo, e que possamos continuar o nosso trabalho pela memória de Cândido Portinari, pela difusão da importância de entender e conhecer o significado desse artista e desse grande homem brasileiro. Muito obrigada. Bem-vindo, João Cândido. Eu vou apresentar, destacar, na verdade, agora um pouquinho do currículo do professor, que é imenso. Então, nós vamos destacar os itens de maior importância. Então, o professor é PhD do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O professor foi um dos fundadores do Departamento de Matemática da PUC, no Rio de Janeiro. É diretor do projeto Portinari, que concebeu e implantou o projeto no ano de 1979. Publicou em 2004, após 25 anos de pesquisas, o catálogo Resoné da obra completa de Cândido Portinari. recebeu o título de cidadão honorário de São Carlos, cidadão honorário de Brodowski e da cidade de Pianco, na Itália. Em 2008, o Ministério da Cultura outorgou-lhe a Ordem do Mérito Cultural no grau de comendador. Também no mesmo ano, recebeu o mérito do Marechal Cordeiro de Farias, na categoria de comendador. E a União Brasileira de Escritores outorgou-lhe a medalha Antônio Lindo. Em 2011, foi prêmio TRIP Transformadores e em 2012 foi eleito Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Professor, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco nesta tarde. Muito bem-vindo. Obrigado. Está sem som, professor. Sempre acontece isso, né? A gente ainda continua aprendiz digital depois de dois anos. Não, eu estava dizendo que eu queria agradecer de coração a você, Cristiane, a Angélica, que teve essas palavras tão generosas dirigidas a mim, dizer a vocês que o Museu Casa de Portinari é também uma fonte de inspiração para o projeto Portinari, uma fonte de orgulho e de inspiração. Então, o meu agradecimento de coração a todos vocês. E queria agradecer também àqueles que estão acompanhando a nossa live, dizer que, no final, eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, debater ou responder a perguntas. E é isso. Acho que a gente pode começar quando vocês quiserem. Por favor, pode iniciar, professor. Então, vamos ao primeiro slide, né? Aqui. Eu queria fazer uma pequena observação sobre esse primeiro slide. Vocês estão vendo aí, né? O 43... Primeiro era 40, depois foi 42, agora é 43. Nós vamos fazer 43 anos de projeto Portinari, agora em abril. Eu fiz 83 em janeiro, portanto, mais da metade da minha vida já dedicada a esse trabalho, né? E esse texto que está aqui embaixo nos honra tanto, não só pelo que ele diz, mas por quem o diz, que é a professora Célia Linhares, por quem eu tenho uma admiração infinita, né? Professora emérita da Universidade Federal Fluminense, na área de educação. Ela diz assim, sonhos éticos, políticos e estéticos de Portinari, vitalizados nesse projeto vigoroso e terno que carrega seu nome como um aval de esperanças e dignidade de um povo. E aqui vamos para o primeiro slide, de abertura. Eu queria também pedir a vocês que se sintam inteiramente à vontade para me escrever, para nós falarmos qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram. Aqui está o meu e-mail, não é? Tem também o Instagram, se vocês quiserem, e tem o Facebook também. Eu vou pedir à Cristiane, à nossa equipe do Museu Casa de Portinari, que disponibilize esses links, para que vocês não tenham que anotar assim correndo, né? E nós temos também, eu preparei para vocês, um repositório de conteúdos úteis. Aqui tem muita coisa interessante sobre a obra, vida e época de Portinari, nesse link que vocês estão vendo aqui. E eu queria fazer uma dedicatória muito especial também aqui. Eu quis registrar essa dedicatória no slide. Dedico esta live à Angélica Fabri e sua valorosa equipe do Museu Casa de Portinari e à Akan Portinari, que há tantos anos vem construindo, com dedicação e competência em vulgares, esta joia brasileira que tanto nos orgulha e dignifica, o Museu Casa de Portinari. Então, vamos começar. Eu queria só esclarecer que eu fiz aqui uma pequena alteração minutos antes de entrar, porque, em vez de colocar no final as ações que aconteceram muito recentemente ou que estão por acontecer, eu resolvi começar a colocá-las no começo, porque assim a gente não corre o risco de deixar de transmitir a vocês esses informes, né? que são informes que muito nos alegram, né? Então, se eu fizesse a apresentação toda, poderia acontecer de não dar tempo, né? Então, eu coloquei no início. Então, vamos ao primeiro que ocorreu em 2019. A serviço da arte, Cândido Portinari é o primeiro artista brasileiro a ganhar uma exposição virtual no Google Arts and Culture. O site tem colaboração com museus espalhados pelo mundo todo. E nesta semana, a retrospectiva em homenagem à Portinari foi lançada na Pinacoteca de São Paulo. A Sara Kines mostra agora pra gente. Um tour em 360 graus pela casa onde Portinari morou na infância e adolescência em Brodowski, no interior de São Paulo. Um vacilo por 15 exposições virtuais que oferecem uma imersão na vida e obra do pintor do povo. Em parceria com seis instituições culturais, o Google disponibilizou no serviço Arts and Culture mais de 5 mil pinturas, além de 15 mil documentos sobre o artista. Em 1940, Portinari fez uma exposição solo no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A divulgação do evento citava como colecionador João Cândido Portinari, filho de um ano do artista. Hoje, aos 80 anos, o filho único do pintor dirige o projeto Portinari, que fundou em 1979 para catalogar a obra do pai. Naquele momento, havia uma grande ânsia que percorria o Brasil todo de resgate da própria história nossa, história cultural, história mesmo. Essa coisa da brasilidade, da busca das nossas raízes estava muito intensa em todos os setores. E o projeto Portinari nasce no bojo desse movimento. Quando começou, 40 anos atrás, o projeto Portinari enfrentou desafios. João comenta que não havia um scanner em todo o Brasil para digitalizar os materiais. Nós fomos dos primeiros a fazer realmente um banco de dados, que na época se chamava Arco-Íris, que surgiu nos departamentos científicos da PUC. E esse banco de dados foi evoluindo. e nós criamos o portal Portinari, que também, por sua vez, foi evoluindo. E hoje, nós estamos passando esses conteúdos, praticamente todos, para a plataforma do Google Arts & Culture. O site busca democratizar o acesso à obra de Portinari, que está, em grande parte, nas mãos de colecionadores particulares. A plataforma traz uma linha do tempo com os anos em que cada trabalho foi pintado. O site também dá para explorar as obras do artista nesta paleta dividida por cores. que permite você fazer pesquisa, por exemplo, assim, você bota numa caixinha tipo Google, peneira. Imediatamente, forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Nascido numa fazenda de café, em 1903, Cândido Portinari mostrou desde cedo a vocação artística. Apesar de ter morado em Paris por dois anos, rejeitou a Academia Europeia e resgatou elementos do país numa pintura inconfundível na forma e brasileiríssima no conteúdo. O quadro mestiço que faz parte do acervo aqui da Penacoteca de São Paulo foi pintado por Portinari em 1934. O expressionismo de cores como o roxo e o marrom que destacam a vitalidade da terra fica ainda mais evidente nesta ferramenta disponível no site que permite ver de perto os detalhes da obra. A guerra representada pelo sofrimento do povo e não por soldados em combate. Os dois painéis de Guerra em Paz ocupam uma superfície maior do que a da Capela Sistina pintada por Michelangelo. A encomenda foi feita pelo governo brasileiro para presentear a sede da ONU em Nova Iorque. Na época, Portinari contrariou os médicos que o proibiram de pintar por intoxicação pelas tintas e finalizou a obra em 1956. A entrada da Assembleia Geral da ONU é um local de segurança máxima então os painéis não podem ser visitados. Nós recebemos muitas queixas de brasileiros que iam lá visitar e não podiam. Com esse street view agora você vai ter a possibilidade de ver como se você estivesse lá. Inclusive ver coisas que estão a 14 metros de altura porque ali você não tem tanta possibilidade de ver os detalhes. Acho que tudo isso é de uma grande felicidade e eu tenho a impressão que o público vai ser muito beneficiado com isso. Então eu queria mostrar para vocês algo que vai acontecer no começo do mês que vem. Queria convidá-los também para isso. Vai acontecer em São Paulo que vai ser a maior exposição já realizada sobre Portinari até hoje no Museu da Imagem do Som. Nós preparamos um teaser que eu queria mostrar para vocês. para vocês. E aí 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 E aí